Parabéns Parabéns pra Jesus Muitos bens pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra Jesus Muitos bens pra você Pelo seu aniversário Nós seremos cantores Parabéns Para uma pessoa especial E a você desejamos Muitos bens E as bênçãos nessa data sem igual Parabéns Parabéns Para aquele que criou Sua vida e linda história a escrever E os bens Desejamos a você Muitas bênçãos E as bênçãos Lá no céu Parabéns Parabéns Muitos bens pra você Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Muitos bens pra você Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Muitos bens pra você Pelo seu aniversário Muitos anos Pelo seu aniversário Parabéns 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 Caraca Esse vídeo foi maneiro Vai ficar só olhando? Larga um joinha aí E faça um comentário também E pra mais vídeos Muito mais Inscreva-se no nosso canal Sua vida é minha de novo Muitos bens pra você